Olá, você está no Conquiste Resultados. E este vídeo é para agradecer a você pelos mil inscritos aqui no canal, pela confiança que você tem depositado no nosso trabalho e também por estar acompanhando o nosso conteúdo, que eu espero que esteja sendo útil para você. Eu fico muito feliz por você estar junto com o Conquiste Resultados e ter resultados por meio das nossas dicas e dos nossos reviews. Eu espero que daqui para frente eu possa incrementar mais o conteúdo desse canal para que você continue atingindo mais e mais resultados utilizando áudio e vídeo na internet, bem como aumentando a sua produtividade e também conseguindo utilizar isso para a sua vida pessoal como para os seus negócios digitais. Por fim, eu desejo que você vá cada vez mais rápido e longe utilizando o áudio e vídeo na internet. Muito obrigado pelos mil inscritos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Continue acompanhando o conteúdo do Conquiste Resultados e até o próximo vídeo. Muito obrigado.